Hoje eu trouxe pra vocês uma receita que é bem rápida, fácil e prática. E você vai utilizar em várias preparações aí na sua casa. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer leite condensado caseiro, que nada mais é do que uma maneira de reproduzir o processo original do leite condensado. E o melhor, ele não vai ao fogo. Essa receita é tão rápida que após você bater todos os ingredientes no liquidificador, já está pronta pra você usar. E você sabia que o leite condensado foi criado pela necessidade de fazer com que o leite da vaca tivesse uma durabilidade muito maior sem precisar de refrigeração? O leite é um produto altamente perecível, ou seja, ele estraga com muita rapidez. E a adição do açúcar, que é um conservante natural, faz com que o processo do leite condensado caseiro tenha uma vida útil muito maior. E ele vai ficar tão bom, mas tão bom, que você não vai saber a diferença entre o industrial e o seu caseiro. E agora como eu sei que você vai amar demais essa receita, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber as notificações toda vez que eu postar uma receita maravilhosa como essa daqui. Agora bora pra nossa receita? Para iniciarmos a nossa receita, eu vou adicionar aqui no liquidificador a água quente. E tem que ser bem quente, hein pessoal? O açúcar. E eu estou utilizando o açúcar cristal. E por último, o leite em pó. Aí você vai adicionando aí aos poucos pra não espalhar leite pra todo lado. E você pode utilizar o leite da marca que você quiser. Vamos bater aqui por cerca de 3 minutos. Esse leite condensado fica idêntico ao original. E você pode utilizar em qualquer preparação que leva a leite condensado. E você pode utilizar em qualquer preparação que leva a leite condensado. Aproveita que o nosso leite condensado está batendo aqui pra me seguir aí nas redes sociais. Lá no Instagram eu sempre posto muita novidade e muitas dicas de confeitaria. E também mostro um pouquinho do meu dia a dia. Agora eu vou passar pra duas tigelas. E nesse ponto aqui, o nosso leite condensado já está praticamente pronto pra usar. Mas eu gosto de levar ele pra geladeira pra repousar por pelo menos 24 horas. E é isso que vai ajudar o nosso leite condensado a criar mais consistência. Eu vou cobrir com plástico filme e depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. E essa é a textura do nosso leite condensado. Gente, fica maravilhoso. E eu super recomendo você fazer aí na sua casa e depois me contar aqui o que você achou. Olha gente, a consistência é exatamente igualzinho ao original. Ele rende bastante e vale muito a pena você fazer e estar utilizando aí nas suas receitas de mousse, brigadeiro, coberturas pra bolo, pudim. Enfim, qualquer receita que leve o leite condensado. E como eu sei que você vai experimentar essa receita aí na sua casa, já aproveita pra me seguir nas redes sociais e garantir que você fique por dentro de todas essas receitas maravilhosas que eu sempre trago pra vocês. Sobre a validade desse leite condensado, ele é válido por 30 dias, bem armazenado na geladeira. Bem, eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se gostou, já sabe. Compartilha com seus amigos pra que nunca mais ninguém fique sem leite condensado em casa. Ah, e não se esquece de conferir essas duas receitas que vão aparecer aqui no final, que eu separei com muito carinho pra vocês. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo episódio. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus